Quem queixou arte e publicidade? Quando você vê o tempo passa e você não aproveitou nada. Então você tem que aproveitar é agora. Seu momento presente é o mais importante da sua vida. Alicine, você já sabe que o que é importante nessa vida é dizer sim. E a dona Maria também já sabe, né? Ô dona Maria, o Alicine é novinha, ele é um menino direito. É filho do Chicão. O Chicão é mecânico, é. E ainda é um, trabalha bem. Me desculpe, vir aqui desse jeito. Me perdoe o traço de meu louqueiro. E camisa larga e o boné para trás. Bem na hora da novela que a senhora dá. Faz três dias que eu não pude direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela vai falar é que a senhora é brava. Mas eu já não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu lembrar a sua filha. A minha filha me deixou. Deixa eu lembrar o que não tem medo. É de triste ali. Dona Maria, deixa eu lembrar a sua filha. Dona Maria, deixa eu lembrar a sua filha. Vai me desculpando a sua filha. Deixa eu lembrar o que não tem medo do céu. Tem pouco pressa e eu não jogou fora o pincel. Leu, 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 leu. Ali só mais um grande sucesso. TQ Show, arte e publicidade.